A APQ resolveu apostar na área do marketing digital durante o ano 2015. Esta sessão servirá para apresentar um bocadinho os formadores que vão trabalhar connosco, as temáticas e tentar perceber junto dos participantes que estão presentes nesta sessão se as temáticas vão de encontro às vossas necessidades, se haviam aqui outros temas que gostariam de que fossem explorados, tentar perceber um bocadinho o ponto de situação das entidades nesta matéria. Vamos ter connosco António Callan, nas cadeiras tem já um apanhado das temáticas que vamos trabalhar com as respectivas datas, depois temos um site de base com as notas biográficas dos oradores, os preços, os conteúdos, as informações que já estão agendadas, poderão ser outras agendadas em função das vossas necessidades. De qualquer forma, connosco vamos ter hoje o António Callan, que vai dar a parte inicial das redes sociais, Facebook, por aí fora, tentar dar um bocadinho essas temáticas, o Carlos Cardoso na área do Photoshop, o Vasco Marques, portanto, nas restantes áreas de video marketing, se não me engano, se não estou a afirmar, que não tinha aqui video marketing, não é? E o Paulo Moraes mais na área da estratégia. Portanto, convide-os a estar aqui connosco para apresentarem um bocadinho as temáticas, a importância das temáticas que vão abordar nas formações e daria, portanto, começaríamos com o António Callan, vou passar a palavra para começar a apresentar um bocadinho a parte das redes sociais. Muito obrigada, até já. Boa tarde a todos, meu nome é António Callan, estou ligado ao marketing digital mais ou menos há 10 anos, há 4 ou 5 em modo independente e ajudo as empresas nacionais a otimizar a sua estratégia online, sobretudo através de técnicas inovadoras e também para me diferenciar um bocado da concorrência, que já abunda cá em Portugal, através de técnicas que são neste momento aplicadas nos Estados Unidos, que como todos sabem estão a 20 anos-luz da nossa realidade, e aplicando o que posso aqui ao mercado nacional. O meu módulo é este, das redes sociais, está subdividido em 3 níveis, o módulo inicial, intermédio e avançado. Se calhar vamos começar por uma questão, só para perceber a audiência que temos aqui, quantas pessoas é que estão a usar neste momento as redes sociais para fins, enfim, empresariais? Ah, ok, é a maioria. Ótimo. Sim, senhor. Quando falamos em redes sociais, deparamos-nos para empresas, deparamos-nos logo com dois problemas à partida. Um deles é a própria definição da rede social, porque uma rede social, por definição, não tem nada a ver com o mundo empresarial. As pessoas estão na rede social para matar tempo, estão lá para se entreter, estão lá para esquecer a realidade, enfim, estão lá para tudo menos que lhes seja vendida alguma coisa. E, portanto, as empresas depreendem-se com esse problema e é esse tema que também vamos abordar nesta formação, como otimizar a nossa presença nas redes sociais para que esse problema seja ultrapassado. Outro problema tem a ver, e agora falando da maior rede social cá em Portugal, que é o Facebook, que conta neste momento com 3,2 milhões de utilizadores, mais ou menos. Outro problema é que, nomeadamente, o Facebook tem limitado, digamos assim, o alcance dos seus posts e, portanto, é a outra dificuldade com a qual as empresas se estão a debater neste momento. Portanto, a formação também vai focar nesse ponto. No nível inicial, iremos abordar ou iremos ver 5 das redes sociais existentes neste momento, que são muitas, muitas mais, mas estas, julgo eu, são as 5 principais, que é o Facebook, obviamente, depois o LinkedIn, que é um público tipicamente mais business to business, o Pinterest, o Tumblr e o Instagram, só meramente uma introdução para percebermos o posicionamento e o idioma que estas 3 redes sociais adotam, o posicionamento. No Facebook, depois, obviamente, este módulo vai ser adaptado às necessidades de cada um. Há pessoas aqui, já percebi, que se calhar estão no nível mais avançado. como estar presente numa ótica empresarial. E, portanto, vamos ver como se cria uma conta, como se cria uma página no Facebook, uma página de empresa. Vamos perceber qual é o real estate, ou seja, as propriedades, os locais que existem para promover o meu produto, ou o negócio, ou serviço, quais os sítios disponíveis que temos. Vamos falar sobre as best practices, ou seja, as melhores práticas, de como estar nas redes sociais. Como angariar os primeiros fãs, a partir do zero, sem custos, portanto, de forma orgânica. E como gerimos, numa base diária, os nossos posts. Portanto, uma metodologia para gestão de posts. Depois, passando para o LinkedIn, o nível básico, como criar uma conta e também como começamos a criar uma rede de contactos, porque o LinkedIn é uma rede social, principalmente virada para os negócios. Iremos também falar depois sobre as outras três, se nos sobrar tempo, mas penso que assim teremos uma boa ideia das redes sociais existentes, das principais. No nível intermédio, iremos focar apenas o Facebook e o LinkedIn, porque o Facebook tem um público, principalmente, tem um público que é consumidor e o LinkedIn tem um público que é mais virado para os negócios. Portanto, temos o business to business de um lado, o business to consumer do outro. Aqui no Facebook, iremos já ver a plataforma publicitária do mesmo, num nível introdutório, ou seja, não vamos entrar em muito detalhe, mas vamos perceber como é que podemos promover o nosso negócio no Facebook através desta plataforma publicitária. vamos também analisar o Facebook Analytics e através dele, que é um sistema de análise que o Facebook oferece, e através dele como podemos otimizar a nossa estratégia também. Como angariar fãs, aqui é um nível mais avançado. E também como podemos acrescentar funcionalidades adicionais à nossa página empresarial, nomeadamente através de aplicações, as apps, etc. No LinkedIn, vamos ver como conseguimos mesmo angariar leads, ou seja, prospects, potenciais compradores ou parceiros de negócio, e vamos também otimizar o nosso perfil para que apareça mais bem colocado nos resultados de pesquisa, tanto no Google como no próprio LinkedIn. Por exemplo, alguém que procure profissionais de saúde, como conseguimos que o nosso perfil apareça nos primeiros resultados. Depois, o nível avançado foca apenas e só no Facebook, e aqui vamos ver estratégias mais avançadas da plataforma publicitária, porque realmente, hoje em dia, e a nível das redes sociais, é a plataforma que nos permite segmentar a nossa audiência a um nível brutal, é uma plataforma que nos permite ir ao ínfimo detalhe, e permite-nos mostrar a nossa publicidade, mesmo a um público muito focado, e vale a pena explorar. Vamos também falar sobre técnicas de engagement avançadas, aí já abordamos os concursos, aplicações que se podem também instalar para promover o engagement, que é, no fundo, o envolvimento do público com a nossa página, e depois também vamos falar de lead generation, que é obtenção de contactos através do Facebook, porque o Facebook é muito bonito, está na berra agora, hoje em dia, mas amanhã vai-se embora, e nós ficamos sem nada na mão, ou seja, nós o que queremos, essencialmente, também, e também, é ficar com os contactos das pessoas que gostam do nosso produto e serviço, portanto, vamos também abordar esse tema, como ficar com os contactos das pessoas. E da minha parte é tudo, penso que posso passar ao debate. Portanto, se não tiverem nenhuma questão a colocar, passaríamos agora a palavra a Carlos Cardoso. Obrigado. 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 Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Cardoso, e eu, pessoalmente, trabalho, essencialmente, como formador nas áreas de design, multimédia, e também em projetos que visam, essencialmente, a estratégia digital. Portanto, resumidamente, eu trabalho muito diariamente com projetos que englobam, essencialmente, a importância da imagem. E o módulo que eu vou estar a dar agora vai ser, essencialmente, o Photoshop no marketing digital, e a sua importância em relação também ao retorno que a imagem, ou a boa imagem, terá. Antes de falar, essencialmente, dessa apresentação e do que é que ela consiste, eu gostava de agradecer à APQ por este evento, por esta excelente organização, e também o fato de convidarem pessoas que são bastante profissionais e que têm no mercado, basicamente, um nome, e acabam por ajudar as empresas com a sua experiência e com o seu know-how diário. Portanto, falando um bocadinho sobre a minha apresentação, propriamente dito, e sobre o Photoshop, neste caso, o Photoshop para marketing digital. É indiscutível que as imagens têm um papel preponderante na imagem das empresas, isso é algo que é indiscutível, mas, no entanto, as empresas, às vezes, descuram um bocadinho essa prática e acaba por ser prejudicial, eventualmente, mais tarde. Portanto, as imagens fazem toda a diferença, sem dúvida alguma, e é a porta de entrada da percepção que o seu atual ou futuro cliente tem sobre a sua empresa ou produtos. Portanto, uma imagem pode influenciar uma compra, pode influenciar, basicamente, um lead, pode influenciar, essencialmente, um contato que alguém poderá ter em relação à nossa empresa. Eu não vos quero massacrar muito com estatística, mas eu só vos vou mostrar, essencialmente, dois números que demonstram, realmente, a importância da imagem no marketing digital. Pronto, essencialmente, 94% é a porcentagem, basicamente, de importância que a imagem tem em relação às redes sociais, falando um bocadinho estrategicamente sobre redes sociais, neste caso. Portanto, 94% de aumento em relação a posts que tenham imagens, comparativamente a posts que não tenham imagens. Portanto, estamos a falar de um número extremamente elevado e temos que aproveitar esse fator preponderante da utilização das imagens. 67% de utilizadores que afirmam que a qualidade da imagem nos produtos é muito importante e é mesmo um fator decisivo, essencialmente, no e-commerce. Portanto, ninguém compra nada sem exatamente ver uma boa imagem, ou mais que uma imagem. Portanto, a imagem acaba por ter também esse papel preponderante na parte do e-commerce, não só no e-commerce, em toda a estratégia digital do marketing, mas acaba por ser mais notório quando se fala de venda de produtos online. Boas imagens é um fator crucial para o sucesso do marketing digital e está, essencialmente, correlacionado. Ou seja, nós podemos ter várias técnicas de marketing digital, mas se não utilizarmos corretamente as imagens, toda a estratégia de marketing digital acaba por não ter o sucesso que, se calhar, gostaríamos de ter. No meu caso, neste módulo, vai ser abordado, essencialmente, o Photoshop. É o Photoshop que, normalmente, é utilizado a nível empresarial e, de uma forma mais profissional, o Photoshop é o software líder mundial. E porquê é que é líder mundial? Essencialmente porque é muito completo, é bastante complexo também, mas não tem que ser difícil. É a grande vantagem de nós trabalharmos com o Photoshop, porque há, normalmente, uma ideia errada em relação ao Photoshop, por isso é que existem tantas alternativas no mercado, gratuitas, sem dúvida alguma, que são boas, sem dúvida alguma também, mas o Photoshop consegue ir um bocadito mais longe. Portanto, temos uma grande vantagem em relação à panóplia de ferramentas que o Photoshop nos fornece. Extremamente avançado, mas fácil de utilizar. Há, normalmente, uma ideia que o Photoshop é extremamente avançado e é só para profissionais. Não tem que ser. O Photoshop pode ser realmente vocacionado para aquele utilizador do marketing digital que não tem nenhuma vocação essencial na parte da imagem ou na parte do design gráfico, mas que, facilmente, consegue ter resultados excelentes e de uma forma muito prática e rápida. Permite criar também imagens animadas e vir. Portanto, nós associamos muito à imagem, como estamos a falar de imagem no marketing digital, mas pode ser imagens animadas e, eventualmente, até trabalhar com um vídeo que também acaba por ser um fator importante no marketing digital. Eu não vou estar a ler isto tudo, portanto, não se assustem, não é? Isto é apenas alguns testemunhos ou algumas referências que nós podemos aproveitar e que são opiniões de pessoas que tiraram o curso de Photoshop para marketing digital e eu só quero ressaltar três coisas essenciais. Prática e simples, ok? Portanto, a formação não tem que ser complexa, é uma formação simples e direta, portanto, facilmente conseguem-se resultados rápidos. Mesmo para pessoas que nunca tinham trabalhado com o Photoshop, ok? No caso desta marca, acaba por ser a coleção toda, portanto, quase que dependeu mesmo a coleção e o sucesso da empresa relativamente à utilização desta ferramenta. E depois, mesmo para pessoas que trabalham com marketing digital há alguns anos e que utilizem, se calhar, diariamente ferramentas de imagem, pode-se sempre associar o Photoshop a um bocadinho a web copywriting. Portanto, o web copywriting normalmente está associado a texto, não é? Mas quando se fala de imagens, não é só imagens, pode ser imagem com texto, mas é importante conciliar tanto o texto como a imagem e o Photoshop também tem esse papel. E este módulo de Photoshop também aborda um bocadinho essa área, que é a criatividade nos conteúdos. E a criatividade nos conteúdos é um passo já dado para termos uma estratégia de marketing digital de sucesso, ok? O conteúdo programático, muito resumidamente também só para termos uma ideia, afinal, o que é que vai ser abordado. Photoshop e requisitos essenciais. Tentar perceber, ok, o Photoshop é um programa profissional, será que eu consigo trabalhar com ele? O que é que eu preciso para trabalhar com ele? Assim, só fazendo um parênteses, só para nós percebermos que cada vez mais fácil é de utilizar o Photoshop. O Photoshop está muito acessível até há pouco tempo, a desculpa rápida que as empresas tinham. Ah, mas o Photoshop é preciso de um curso muito aprofundado e é um software caro. Já não se coloca isto, está bem? Portanto, o Photoshop já se consegue por valores muito baixos mensalmente. A Adobe alterou os pacotes há pouco tempo, ou recentemente. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso e a facilidade que temos de trabalhar com o Photoshop. Introdução e interface Photoshop, portanto, toda aquela parte essencial das ferramentas, o que é que é preciso mesmo. Nós não vamos abordar o Photoshop todo, porque não havia tempo, nem é necessário. Vamos aprender o que é realmente importante para a estratégia de marketing digital. Criação, edição e tratamento de imagem. Portanto, aqui eu tenho uma vantagem, em relação aos meus colegas, se calhar, que o Photoshop pode ser divertido. Portanto, podemos criar coisas em relação ao humor, que é um fator importante do marketing digital. E o humor passa um bocadinho pela imagem, pelo texto, a nível do web copywriting, logo o Photoshop está relacionado. Casos de pratos vocacionados ao dia a dia, vamos analisar casos de sucesso, casos de empresas muito conhecidas que usaram a imagem e às vezes uma oscilação de um texto, uma oscilação de uma cor é o suficiente para que haja mais retorno em relação a esse post ou a essa publicação, ao fim e ao cabo. Imagem criativa no Maps, que agora está integrado no Google+, o Google+, é uma rede social muito importante, porque está integrado com o Google Places e outros serviços empresariais, chama-se My Business, Analytics, AdWords, YouTube, etc. Está tudo integrado na página, portanto, ter uma página no Google+, devidamente identificada, mais, pelo menos mais uma em Portugal, muito utilizada, aposto que vocês utilizam muito regularmente. Facebook, devem criar uma página Facebook como negócio local, se for um negócio local, para que as pessoas possam fazer check-in também no Facebook, dizer que estão no Hotel Ipanema, por exemplo. Tem que ser uma página local para conseguir identificar a dizer que estão aqui, senão não aparece. Portanto, estes três são fundamentais, pelo menos em Portugal, são nos Estados Unidos e existem outros. Depois é possível medir. Google Analytics mede vários aspectos. A aplicação mobile também é possível saber qual é o comportamento. No QR Code também é possível saber, a realidade aumentada. E outras técnicas, não são algumas, mas no Mobile Marketing existem dezenas. Portanto, estes três assuntos estão interligados. O vídeo e o mobile são duas realidades, não são duas tendências, são duas realidades muito fortes. E o website é fundamental, porque é a nossa sede social digital, fundamental para o nosso negócio. Da minha parte é tudo. Passo agora a palavra ao Paulo. E isto é o suficiente para nós pensarmos, ok, como é que eu vou organizar este portal para conseguir chegar ao público que eu quero chegar? E muitas das vezes a solução está mesmo nos meios offline. Ou seja, no meio offline, onde nós continuamos a ir ao congresso, continuamos a usar os flyers, continuamos a usar toda essa comunicação para alavancar o digital. Ou seja, quando nós pensamos neste portal, este portal tem webinars, tem artigos científicos, isto tem muito mais do que uma pessoa pode levar na pasta quando vai partilhar a informação e é quase que uma extensão do que já existe. Por isso, isto para dizer o quê? É fundamental nós de facto termos consciência para quem é que queremos criar valor e isso só se faz com muita pesquisa, trabalho, a falhar, a testar e muitas das vezes fazemos coisas que achamos que são corretas e não funcionam. Eu dou-vos outro exemplo. Nós quando pensamos em marketing digital e em marketing, no seu conceito geral, temos sempre uma perspectiva que a criação de valor é apenas e só para o cliente, para o consumidor. E é esse o foco e deve ser. Não nos podemos esquecer que existem outros stakeholders. Ou seja, existem os fornecedores, existem os acionistas, existem os retalhistas. Ou seja, nós quando pensamos no marketing digital temos que ir atrás desta informação e perceber como é que podemos construir alguma coisa à volta disto. Há bocado estava aqui à conversa e é engraçado como nós do marketing digital quem de facto perde algum tempo ou investe algum tempo a estudar isto percebe que o valor de um like é muito relativo. Ou seja, depende do que é que aquilo se traduz, depende do tipo de like, ou seja, se for o like de um líder de opinião da minha área é uma coisa, se for um like de uma pessoa que não tem interesse nenhum é outra. Ou seja, e fazer esta relação é sempre um desafio enorme. Mas continuam a haver empresas e diria que a maioria delas que vive dos likes. É isso que agrada a empresa. Quando nós pensamos nos diretores das empresas nós temos que chegar lá e dizer tivemos um crescimento de 50 likes de 50 mil likes e fica tudo fabuloso. Estratégia brutal. E a seguir o que é que vendemos mais? Zero. Quantas pessoas mais vieram ao ponto de venda? Zero. Mas temos muitos likes. Fiz. Nós temos que ter a capacidade de aumentar o caminho de conversão começar a perceber ok, eu tenho 10 mil likes é excelente como é que eu vou levar o consumidor a caminhar até determinado objetivo que seja o ponto de venda em que eu vou dos likes para campanhas de e-mail ele ativa de alguma forma uma resposta ao e-mail eu faço uma campanha de SMS e ele ativa a campanha de SMS e eu levo ao ponto de venda. Ou seja, e à medida que eu vou criando este funil de conversão consigo perceber onde é que as pessoas se vão perdendo. Se eu tiver 10 mil likes no Facebook e apenas desses 10 mil imaginem metade, 50% subscrevem as minhas newsletters eu tenho que começar a perceber que se calhar desses 10 mil apenas 50% é tráfego qualificado e são os tais likes que querem interagir com a minha marca ok? E nós temos estrategicamente que ser capazes de definir todo este caminho e todo este alinhamento. Foi uma pequena introdução. Uma coisa que também é importante nós termos consciência é que o digital apesar do facilitismo do digital o digital não vem criar não vem transformar as más ideias em boas ideias ok? É frequente hoje que estamos numa época mais controvérsia em algumas empresas que estão a passar algumas dificuldades e começa-se a achar que o digital vai resolver a empresa toda não é verdade ou seja, muitas das vezes as empresas nem sequer têm uma cultura digital para irem para as redes sociais o que estávamos aqui a falar ou seja, nós fazemos um planeamento de gestão de conteúdos excelente está muito bem planeado e a seguir executar ah, executar tem que ser o diretor de marketing ou o administrador ou alguém a escrever um post não escreve agora passa mais uma semana agora tinha que ser o diretor criativo não escreve e toda a estratégia digital vai pelo ar ou seja, por isso é que é importante haver uma cultura digital que venha de preferência de cima para baixo para haver essa adoção por parte da empresa senão muitas vezes estamos a cometer aquele erro que é o mais habitual no marketing digital que é pá, eu vou para lá vou ver o que é que aquilo vai dar logo se vê pá, e a probabilidade não dá nada é enorme porque obviamente estamos ali a testar mas não estamos a investir a sério nisto, ok? força e de facto é isto ou seja, nós ouvimos diariamente muitas ideias há muitas ideias no digital há muitas coisas a acontecer no digital muitas delas excelentes é um facto o que é certo é que a maioria delas não conseguem vingar e não conseguem vingar porque não há tal dedicação que eu estava a falar só para vos dar um exemplo nós estamos a desenvolver uma plataforma web-based mas com integração mobile na área do loyalty ou seja, a fidelização e é engraçado como aquilo partiu de uma ideia ou seja, alguém que teve uma ideia que apresentou à nossa empresa nós investimos naquela ideia mas não sabíamos se ia funcionar ou seja, nós estamos há um ano à volta daquilo estamos agora a começar a ter a primeira implementação estamos hoje a implementar no McDonald's e é agora que estamos a começar a ver se aquilo funciona porquê? porque socialmente nós não temos métricas não temos indicadores não temos comportamentos que nos digam que aquilo vai funcionar que é uma coisa nova quando nós falamos e sabemos que em janeiro vem o pagamento mobile quem é que me diz que aquilo vai funcionar no primeiro mês? ninguém quem é que vocês fazem pagamento mobile? ninguém ou seja, vamos agora começar a trabalhar comportamentos e muitas vezes estes negócios que estamos a falar são puramente digitais requerem investimentos a sério agora acreditamos também que o retorno venha a ser a sério mas isto para sair um bocadinho da prática comum de estarmos só presos à comunicação outra coisa que é importante o marketing digital não vive só da comunicação digital ou seja, existem conceitos como o crowdfunding ou seja, a capacidade que nós temos de ir buscar investimento no marketing digital que devem obviamente ser ponderados quando falamos de marketing digital até que ponto é que o nosso modelo de negócio pode passar por aí por ir angariar capital no ambiente digital ok? e é essa perspectiva que também vamos tentar ter nós no marketing desde sempre porque falamos de segmentação e isto de certeza que é uma palavra transversal para todos vocês o digital veio mudar um bocadinho este paradigma não que a segmentação deixasse deste tipo não deixou mas agora existem N comunidades nós quando falamos das redes sociais por exemplo e o caso é um bom exemplo do Facebook que é a grande rede social não há dúvida nenhuma agora tenho que perceber é a rede social para aquilo que eu quero fazer ou não será que o LinkedIn que é a B2B como foi referido não tem muito mais potencial do que o Facebook para determinadas coisas será que imaginem que estão a falar de um negócio na área dos vinhos será que não existem fóruns específicos sobre vinhos que têm muito mais impacto do que o próprio Facebook ou seja e nós às vezes vamos atrás desculpem a expressão do rebanho e não conhecemos o todo e quando nós começamos quando nós estamos ali estamos ali porque todos estão e não porque decidimos estar ali e aqui a estratégia leva-nos a decidir estar ali temos conhecimento sabemos o que é que existe e opto de estar ali porque há vários fatores agora ir porque os outros vão é das piores coisas que nos pode acontecer dando-vos um exemplo nisto nas comunidades nós lançámos o portal da diabetes na área da saúde eu não sou diabético ninguém da minha equipa felizmente é diabético e o que é certo é que nós lançámos o portal e antes do lançamento decidimos ir às comunidades do Facebook e apresentar isto aos administradores das comunidades que têm alguma influência porque chegam às pessoas e queríamos ter esse cuidado de desenvolver no processo existiu uma dica que foi fundamental em todo o processo que uma pessoa com diabetes chega ao pé de nós e diz Paulo, atenção que vocês nos vossos conteúdos estão a tratar o diabético por diabético e o diabético não gosta de ser tratado por diabético é pessoa com diabetes ou seja, uma coisa tão simples que podia levar a que o projeto não fosse adotado pelo utilizador que nós queremos ou seja, nós temos que ter a capacidade de ir ao terreno de saber de perguntar de ver se o nosso público tem algum interesse por aquilo quando nós falamos as empresas a maioria dos sites são feitos pelos diretores ou pelos designers e o site é feito para alguém não temos o cuidado de perceber se esse alguém percebeu alguma coisa do que nós estamos ali a fazer do site quando falamos dos conteúdos quando falamos da estrutura essas pessoas conseguem de facto interagir com o site como nós queremos acima de tudo nós vamos ter aqui um módulo também que tem a ver com as vendas digitais e o paradigma das vendas existe os departamentos comerciais existem infelizmente tão de boa saúde mais importantes do que nunca agora existe uma mudança que o digital veio trazer nós mais do que vender temos que ensinar a comprar ou seja, as pessoas quando chegam nós olhamos para o nosso comportamento de compra sabemos que primeiro temos que identificar uma necessidade a seguir vamos pesquisar a informação a seguir avaliamos alternativas a seguir decidimos comprar e a seguir temos um comportamento pós-venda toda a gente em qualquer produto ok? por isso eu tenho que ter a capacidade de identificar o meu consumidor o meu utilizador em cada uma destas fases e dar-lhe as propostas que ele procura porque muitas vezes e acontece nós recebemos e-mails ou sms qualquer comunicação de marcas que nós não conhecemos que nem sequer temos sensibilidade para a área de negócio deles e eles a convidarem-nos imaginem para uma demonstração de um webinar e eu nem os conheço nem tenho necessidade de ter uma imagina uma plataforma de software de gestão documental nem sei o que isso é estou-me a convidar para uma coisa que nem sei o que é ou seja, às vezes temos que ir um bocadinho atrás explicar o que é isto quais são os benefícios quais são as vantagens e a seguir, ok, vamos então ter a parte mais comercial e é o despertar a necessidade junto às pessoas para elas também irem comprar e depois com estas técnicas todas aparecermos ou seja, quando as pessoas vão à procura de informação sobre um telemóvel sobre um serviço o que for quando vão ao Google nós de alguma forma sermos uma opção para essas pessoas ok? Outra questão que é importante e vou passar rapidamente mas para não esquecermos o marketing digital é uma ferramenta poderosíssima de marketing interno ok? de envolver colaboradores de dar formação existem plataformas e-learning brutais nós se tivermos estruturas grandes que é difícil reunirmos as equipas todas num espaço porque tem custos enormes e a empresa entre aspas para existem possibilidades através do vídeo através da imagem de conseguirmos partilhar esta informação a diferença é que hoje o digital permite-nos também monitorizar a evolução dessa formação que permite-nos nesta cadeia perceber o que é que está a correr mal onde é que podemos intervir ok? por isso mais uma vez pensem no marketing digital sempre com uma perspectiva de criação de valor para os players para os stakeholders e não só para o consumidor óbvio que é o consumidor que nos paga as contas mas não podemos esquecer todo o resto que às vezes é importante para avançarmos um exemplo rápido é comum para as direções de marketing e não só o budget do ano a seguir ser alocado em função do ano presente certo? e muitas das vezes é preciso apresentar resultados que mesmo que não sejam quantificáveis em termos monetários naquele momento temos que os apresentar para continuarmos a ter investimento para o próximo ano porque se a administração título de exemplo não adota o que nós estamos a fazer pode ser o suficiente para o próximo ano dizer pá desculpa lá isso não correu tão bem como eu estava à espera por isso o budget que tínhamos para isso vai para um outdoor e ou seja é o suficiente para o projeto que nós estamos a investir que nós estamos a caminhar e ir por água abaixo por isso estrategicamente devemos pensar de uma forma mais global isto aqui foi o que eu já falei apenas vos deixo alguns indicadores é importante nós conseguirmos comunicar em função de cada área que aqui está ok? nós temos o comportamento de pós compra sempre foi uma área mais ou menos e estou a generalizar obviamente há empresas que trabalham isto como ninguém mas sempre foi uma área que as empresas nunca tiveram muita preocupação hoje em dia mesmo nos serviços mesmo as pequenas empresas devem ter preocupação sobre isto nós todos falamos de acompanhamento de relacionamento do cliente de plataformas ferramentas CRM etc, etc, etc é um facto que tudo isso é uma mais-valia quando é utilizado ok? quando está lá apenas porque está lá e instalámos e gastámos 20 mil euros numa plataforma qualquer de CRM e ninguém usa aquilo de forma estratégica que é disso que estamos a falar acabam por ser de facto investimentos para encher o olho e não tem qualquer impacto ok? e depois toda a gente provavelmente já foi ouvindo já ouviu falar de várias áreas relacionadas com o Martim Digital já existem várias publicações vários livros artigos científicos que vão trazendo para aqui novas áreas agora é comum que estas quatro são fortíssimas e temos que olhar para elas a sério em primeiro lugar a personalização ou seja no Martim Digital cada um de nós cada vez mais quer personalização eu quero chegar a um portal de e-commerce e quero ter recomendações em função do meu perfil não quero ter roupa de mulher se eu não sou mulher e não vou à procura de roupa de mulher ok? cada vez mais a relevância e a personalização dos conteúdos da informação vejo o que o Google está a fazer ou seja as pesquisas já são diferentes para cada um de nós exatamente porque ele consegue fazer o tracking do nosso comportamento e dar-nos o que considera mais relevante para nós ainda não é perfeito mas é o caminho ok? depois temos a participação andamos todos a falar e também é uma área interessante que vamos para as redes sociais porque queremos comunicar com o nosso cliente e queremos que o nosso cliente partilhe a opinião dele quando vem uma opinião negativa dizemos desculpa a expressão esse cara já é um burro ele sabe o que é que está a dizer esse cara já não percebe nada da nossa estrutura e não temos a capacidade de ouvir de trazê-lo ok? diga-nos logo o que é que quer dizer explique isso e isto é muito delicado e às vezes é muito chato porque ouvimos coisas que primeiro não queremos e segundo porque não as antecipámos e estruturalmente as empresas às vezes têm alguma dificuldade em lidar com esta participação e vamos ver vários casos de empresas grandes e pequenas que conseguiram estrategicamente pôr o consumidor pôr o seu cliente na estrutura das decisões da empresa ok? depois o passo a palavra ou seja quase todos vamos falando sobre isto até que ponto é que nós conseguimos potencializar a propagação da nossa mensagem nós definimos que queremos passar o benefício de determinado produto de determinado serviço como é que vamos conseguir quem é que vamos envolver clientes e opinion leaders para nos ajudarem a propagar uma mensagem e depois a capacidade que nós temos de aprender com isto tudo ou seja é muito lindo nós falarmos falarmos de analytics falarmos de monitorização falarmos de conversação de engagement etc e a empresa aprendeu alguma coisa com isso reagiu quando nós olhamos e lá está e vemos indicadores que 50% 20% não interessa dos nossos consumidores navegam no nosso site via mobile e não fazemos nada o site continua igual em termos de imagens continua pesadíssimo em termos de estrutura de texto é igual ou seja provavelmente são indicadores que nos levam a reagir e que tem que nos levar a fazer qualquer coisa por isso é que tem que ser uma área que nós não podemos acomodar-nos e é isso que é complicado no Martim Digital nós dizemos o site está lançado boa provavelmente no mês a seguir temos que mudar 500 coisas que achávamos que iam funcionar e essa monitorização obriga-nos a estar constantemente neste ritmo e é um ritmo louco agora é um facto há empresas que não têm no seu cor e na sua identidade capacidade para fazer isto ok? porque não têm recursos porque a própria estrutura da empresa não consegue dar resposta a isso e a reflexão tem que ser antes de ir é perceber até onde é que se consegue ir o que é que se consegue fazer e quando se dá o passo já estarmos estruturados e não sermos apanhados desprevenidos ir para as redes sociais é muito bom mas quando não funciona podemos passar uma imagem péssima quando não atualizamos quando não comentamos quando não respondemos por isso é preciso também ter algum cuidado por fim falamos muito de tecnologia andamos todos a falar de tecnologia como é que isto funciona e como é que conseguimos contornar os algoritmos do Google do Facebook etc uma coisa é certa cada vez mais existe uma imposição de humanização das marcas cada vez mais os suportes o atendimento ao cliente capacidade exposta por e-mail serviços comerciais nunca foram tão indispensáveis como são hoje e nós sabemos que as pessoas e a relevância é atribuída pelas pessoas por isso em algum momento tiverem que decidir e eu não estou a falar tecnicamente estou a falar numa perspectiva mais estratégica entre agradar o motor de busca e agradar uma pessoa agradem a pessoa porque se essa pessoa for embaixador da vossa marca e partilhar vai trazer relevância se trouxer mais 10 pessoas está a dizer ao motor de busca atenção que isto é importante que as pessoas estão a aderir aqui por isso não vamos pensar só tecnologia não vamos pensar só plataformas tecnológicas vamos pensar o que é que o nosso consumidor quer ouvir e quer percepcionar de nós ok? pode forçar por fim e este é um slide que eu gosto de apresentar nós vivemos numa sociedade orientada para a reclamação é o livro de reclamação são as pessoas que gostam reclamar fazer barulho nós e incluímos todos de certeza absoluta para falar mal é assim para falar bem até nos esquecemos é uma coisa que que passa com alguma rapidez e o digital nós temos que ter a capacidade de facto de trazer esses testemunhos positivos e nós marcas temos que criar esses incentivos sabemos que isso acontece para falar mal não é preciso incentivar muito que as pessoas vão falar mas mesmo assim para falar mal nós devemos disponibilizar canais contactos para as pessoas falarem mal ok? porque ao falarem mal comigo pelo menos não estão a falar mal com toda a gente e eu consigo gerir de alguma forma essa situação algumas que não se consegue mas todas aquelas que pelo menos chegam a nós nós conhecemos independentemente de haverem plataformas de monitorização essas pessoas que criticam a nós são pessoas que aparentemente não têm alguma preocupação com a nossa marca e podemos ter a oportunidade ali também de inverter alguma coisa por isso o que e neste hotel é engraçado que vi lá em baixo o livro dos elogios e já se começa a ver cada vez mais exatamente por isso porque o consumidor cada vez mais ganha opinião consumidor barra cliente não tem que ser o consumidor final ganha opinião e essa opinião é o que credibiliza as nossas marcas e a nossa presença digital por isso e em jeito de conclusão é importante nós termos acima de tudo conhecermos muito bem a quem é que nos estamos a dirigir para conhecermos muito bem a quem é que nos estamos a dirigir temos que conhecer muito bem o mercado e para conhecermos tudo isto ou melhor depois de conhecer tudo isto temos que saber ok que tipo de abordagem é que eu vou ter há bocado falávamos aqui das imagens que é um tema fundamental na minha opinião em termos de comunicação em termos de impacto digital a questão é vocês acham que uma imagem para um homem para uma mulher para um adulto para uma criança para uma empresa que se posiciona num setor para uma empresa que se posiciona no low cost acham que é tudo igual? não é? ou seja tudo isto tem que ser constantemente afinado e adaptado e por isso é que existe também eu tenho esta convicção não levo isto como um dado adquirido que o marketing digital é um trabalho de equipa ou seja eu não posso nunca trabalhar ou pelo menos de uma forma eficiente e estou a falar a generalizar marketing digital sem ter estes senhores do meu lado não posso ou seja porquê? porque eu posso dizer assim ah eu sei em termos de imagem eu não estudei 10 anos design e conceitos de imagem para conseguir agora eu posso estrategicamente dizer o que é que eu quero passar eu quero passar uma imagem de uma empresa irreverente com atitude etc ok, bora agora vamos criar todo o copy todo o design toda a mensagem para isto passar ok? por isso é que a mensagem que eu vos queria deixar obviamente que a parte operacional todo o digital é fundamental e é a forma como isto tudo vai correr bem digamos assim agora se nós não soubermos para onde é que queremos ir qualquer caminho serve é aquela frase que existe na área da gestão por isso se nós andamos à deriva não vale a pena estarmos lá e aí sim estamos a gastar dinheiro eu prefiro gastar 100 mil euros num projeto que me dá 200 mil de retorno do que um euro que seja num projeto que não me dá retorno por isso toda esta parte estratégica deve ser bem pensada e bem estruturada para conseguimos ter o tal retorno seja ele financeiro ou não agora nas empresas normalmente o financeiro convém que esteja de alguma forma associado aos objetivos obrigadíssimo obrigadíssimo não sei se tem alguma questão a colocar aos oradores que fizeram já as suas apresentações assim sendo nós tínhamos agora dois exemplos a apresentar um da Toyota que também vai ter oportunidade de partilhar connosco um dia do workshop sobre um assunto específico e eu convidava agora o Paulo Cunha a fazer a breve apresentação daquilo que se pretende passar com o workshop Boa noite a todos ou boa tarde antes de mais peço desculpa por qualquer erro da minha parte mas ainda sou novo nestas andanças de apresentações portanto não tenho a experiência aqui dos meus colegas antes de mais eu como gestor de redes sociais e publicidade digital digo já que ouvi até o momento são tudo realidades que eu aplico no meu dia a dia desde a gestão de redes sociais ao Photoshop a estes pensamentos que o Paulo Mora está a transmitir são tudo realidades que eu numa grande empresa vivo diariamente o meu trabalho faço a gestão das marcas da Toyota e da Lexus na internet tudo que envolve a gestão de redes sociais definição de conteúdos feedback comentários mensagens nas redes sociais tudo segue as minhas linhas de orientação atualmente portanto da minha responsabilidade bem como toda a publicidade que envolve principalmente as ferramentas da Google AdWords YouTube publicidade no Facebook portanto sempre que virem alguma publicação da Toyota ou da Lexus no Facebook façam um gosto por favor porque o meu trabalho depende disso é verdade é verdade nesta formação fui convidado a debater convosco e partilhar convosco as definições do branding digital debater o que é que é importante as marcas terem noção das suas características e da importância de compreendermos o branding para o nosso trabalho diário seja no digital ou não vou também partilhar convosco a importância que é alguém com a função como eu tenho de estar ligado e em comunicação constante com relações públicas da marca neste caso nós temos um relações públicas poderá haver empresas com várias neste caso nós com um eu estou em constante comunicação com ele não pode haver uma publicação que eu defina para as redes sociais sem ter a certeza também que ele está a par da mesma isto é se sai um comunicado para a imprensa no dia de hoje uma publicação para o Facebook ou qualquer outra rede social não pode sair daqui a três dias e o inverso acontece se ele me diz que existe uma notícia mas se eu a publico hoje e ele só consegue emitir o comunicado daqui a dois dias estamos a cometer um erro e portanto esses erros não podem acontecer numa marca tanto como a Toyota como na Lexus vou tentar também partilhar convosco um dos aspectos fundamentais hoje em dia nas marcas que é o feedback que damos aos comentários e às mensagens devemos dar resposta a todos não devemos nós temos um funcionamento específico definido por nós pelo nosso departamento que é publicações por exemplo que dizem comentários habituais de gosto muito da Toyota a Lexus tem muitos bons carros isso aí não fazemos não respondemos senão também não fazia mais nada felizmente na minha vida e também pois é aquelas questões devemos fazer like ou não a esse comentário com a nossa página da empresa são nós por opção não fazemos mas depois debatarei isso convosco sobre a vossa opinião também é importante para mim de saber ou não se devíamos ou não nós definimos que não portanto nós atualmente só damos resposta tanto a comentários como mensagens quando são questões portanto quando é levantada qualquer questão é respondida por mais simples ou complexa que seja pode ser realizada só por mim ou poderei ter que envolver outros departamentos condicionante o assunto agora nunca é dada uma resposta sem para já ser validado por outros elementos do meu departamento não é uma questão de hierarquias nem nada é apenas para assegurar que a resposta que está a ser dada é lida por várias pessoas e as várias pessoas concordam que a mesma deve ser dada daquela forma porque o mínimo erro às vezes de ortografia ou de palavra pode gerar bastante polémica já vivemos isso também nós próprios com o nosso facebook como sabemos de outros casos e além disso damos também a resposta a tudo que sejam críticas críticas ou problemas as pessoas tiveram problemas com os carros com a marca em satisfação tem sempre uma resposta aquilo que o Paulo Moraes disse anteriormente as marcas não podem deixar uma queixa ou um problema ou abandono na rede social não pode porque esse comentário é sinal de insatisfação e a mesma tem que ser respondida não quer dizer que seja tratado o processo ali em forma de comentário não puxamos a pessoa para as mensagens privadas e tentamos lá seguir o processo de satisfação do cliente portanto estes pequenos pormenores vou tentar transmitir-vos na formação ou no workshop peço a mudança como todos nós sabemos e no nosso dia a dia hoje em dia as marcas por mais qualidade que tenham nos seus produtos ou serviços e as suas características isso não chega para transmitir uma boa imagem no mercado cada vez mais o consumidor seja aquele que gosta que é um fã da marca incondicional ou aquele que nos detesta são fundamentais para a imagem que nós temos no mercado e eu vou-vos dar um exemplo que eu antes de entrar na Toyota eu tinha essa perceção mas só depois quando cheguei lá e vi que realmente não sou só eu que penso assim nem a minha família e é a realidade geral Toyota uma das palavras que define na marca tanto internamente como no mercado é fiabilidade e eu mostro-vos este exemplo que se calhar alguns de vocês conhecem que é o programa automóvel Top Gear há uns anos atrás fez um vídeo em que pegou numa carrinha Toyota Hilux portanto um modelo comercial e todo terreno e fez mil e uma coisas com ele atirou penso que de um segundo ou terceiro andar de um prédio portanto de um terceiro andar da altura lançou-lhe uma bola de demolição contra ele incendiou fez tudo e mais alguma coisa resultado continuava a funcionar no final disto tudo portanto no estado em que ela está o motor continuava a funcionar e a carrinha continuava a andar e esta questão eu dou-vos este exemplo que cada vez que eu publico algo sobre a Toyota Hilux é um vídeo que vem lá um comentário de alguém a partilhar o vídeo portanto isso aí é um vídeo que ficou na história da internet no que diz respeito à Toyota mas acima de tudo esta questão de fiabilidade é muito importante a marca e todos os funcionários e clientes ter esta percepção todos os stakeholders mas é muito importante para quem está do meu lado a gerir uma rede social porquê? porque tudo aquilo que eu vou escrever sobre a marca deve puxar a este tipo de características eu sei quais são as características boas da marca e sei quais são as características más mas também tenho que saber o que é que para o consumidor são as características boas e as características más porque eu posso achar e como empresa dizer nós temos o melhor produto do mundo e o consumidor dizer esta marca tem este pior produto do mundo e portanto tenho que ter a noção de ambas as coisas porque aquilo que eu vou escrever o meu objetivo além do simples gosto de fã no Facebook que o Paulo ao bocado estava a referenciar eu acima de tudo como gestor de redes sociais preocupo-me com a interação com os gostos mas acima de tudo com os comentários e com as partilhas que são efetuadas e eu sei que se utilizar determinadas palavras determinadas características nos nossos conteúdos vão levar mais gente a determinadas interações portanto se eu sei que se numa publicação que refira da Toyota ou da Lex utilizar as palavras fiabilidade duração qualidade eu sei que tem um feedback positivo e o mesmo eu sei quais são as palavras que não devo referir no nosso Facebook por exemplo posso-vos ser sincero eu se utilizar as palavras após venda barato serviços de após venda baratos ou a baixo custo sou massacrado mesmo por clientes que vão à pós venda portanto isso aí a intenção que eu estou a falar e o meu pai é um cliente de Toyota já antes de eu entrar lá portanto não teve desconto mas e o meu pai disse quando comprou aquele carro ele já tinha tido outras marcas normalmente trocava de carro sempre 5 em 5 anos quando chegou a altura de comprar um Toyota disse agora não compro carro tão cedo é um carro para a vida e eu na altura não percebo nada de carros nem gosto muito por acaso estou-vos sincero mas é verdade mas a verdade é que o meu pai na altura disse-me aquilo de um carro para a vida eu pensei daqui a 5 anos estás a trocar de carro outra vez faz 10 anos o meu pai está satisfeito com o carro vai à pós venda da Toyota quando é necessário e portanto mas no entanto o meu pai acha na mesma que a manutenção é cara mas vai lá na mesma portanto este balanço isto é não quer dizer que seja algo negativo se os clientes que vão lá é sinal que estão satisfeitos mas é algo que não devemos falar não nos devemos lembrar disso mais vale falar de outros assuntos que os deixem felizes e isto é extremamente importante na minha inocência de quando lá entrei isto é eu tinha a experiência de gerir redes sociais de negócios mais pequenos portanto com 2 mil fãs com mil fãs portanto e tinha toda a experiência das plataformas digitais mas não tinha isto que é se falar com uma comunidade que atualmente são 606 mil fãs mas eu sei que tenho ali provavelmente 500 a mil que são fãs a sério da marca e estão presentes em todos os eventos mandam-nos mensagens privadas às vezes com um simples dizer eu adoro a Toyota e eu pergunto mas tenho que responder a isto? Mensagens privadas portanto parece que quase à noite lembram-se e vão deixar a sua mensagem de apoio isto é muito importante para nós mas quando nós não estamos habituados a esta gestão ficamos um bocadinho sem ter a reação vai-se para o meu lado slide portanto eu vou acima de tudo nesta formação tentar-vos dar então exemplos portanto mais do que a teoria vou recorrer a exemplos práticos e exemplos reais de algo que por mais às vezes simples que seja de comunicação de um simples anúncio do Google ou de uma publicação de Facebook todo o processo que envolve antes de pensamento tanto da nossa marca como do resultado do cliente vou aproveitar esta formação para vos utilizar a título de exemplo o que a Toyota atualmente da grande aposta foi em 2014 e vai continuar a ser em 2015 é a aposta na venda dos híbridos dos modelos híbridos a gama da Lexus já é totalmente híbrida a da Toyota para lá caminha e uma das grandes lutas que nós temos é que as pessoas sabem que a Toyota portanto os consumidores sabem que a Toyota é inovadora e tem bastantes veículos híbridos no fim de semana passada a Toyota venceu o campeonato de mundo de endurance portanto de resistência em qual inclui as provas de 24 horas de Le Mans portanto com a tecnologia híbrida venceu mas a verdade é que grande parte dos consumidores ainda associa tecnologia híbrida a veículos que têm de ser carregados de forma elétrica na tomada e que são amigos do ambiente e que o Leonardo DiCaprio teve um perigo portanto estas associações não foi erro do consumidor se calhar nem vou considerar um erro mas foi comunicação na Toyota há uns anos atrás quando lançou a primeira geração do PRIZ primeiro PRIZ primeiro híbrido qual foi a questão é um veículo elétrico é o melhor para o ambiente e foi isso que a marca apostou fortemente e foi um sucesso em Hollywood todos os os elementos de Hollywood famosos todos estavam a seguir tinham um PRIZ portanto isso até é utilizado em forma de brincadeira nas séries de televisão portanto só que qual é a realidade é que nós agora queremos vender híbridos e temos que andar a voltar a explicar às pessoas que grande parte da gama híbrida tirando o PRIZ plug-in todos os outros não é de carregamentos elétricos e portanto temos que voltar na nossa comunicação atual a introduzir estas características mas de forma a não chocar isto é nós não podemos também começar a comunicar como se coisas novas como se estivéssemos a ignorar o passado portanto estes exemplos vou tentar da melhor forma partilhar convosco e também puxar por vocês para porem-se um bocadinho no meu lugar e no lugar dos meus colegas de comunicação a treinarmos o que é que é termos o produto o que é que é o consumidor o que é que vai na mente do consumidor e tentarmos encaixar e aliar as peças de forma a termos o resultado perfeito tanto a nível de comunicação como de interação espero contar com vocês na formação obrigado não sei se tem alguma questão a colocar as intervenções foram todas feitas o ciclo de formação arranca no próximo ano já estão as datas anunciadas portanto nesse filhete que foi distribuído há um site com toda a informação também necessária associada a cada uma das iniciativas nomeadamente conteúdos presos, destinatários nomes formadores etc qualquer questão adicional disponham da parte da APQ muito obrigada pela vossa presença e até breve aplausos 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 da parte da APQ Obrigado.